Que amor Querida, meu destino, és meu sorriso, és meu sofrer, sem você não dá, não dá Temo, sem teu amor eu vou morrer, vem me salvar Temo, sem teu amor eu vou morrer, vem me salvar, só você me faz Feliz demais, temo, e não aceito te perder Vem me salvar logo Vem me salvar logo Vem me salvar Temo, temo, sempre te amei Eu quero sim, só nós dois És minha vida, meu destino, és meu sorriso, és meu sofrer, sem você não dá, não dá Temo, sem teu amor eu vou morrer, vem me salvar Temo, sem teu amor eu vou morrer, vem me salvar, só você me faz Feliz demais, feliz demais Temo, amor, e não aceito te perder Vem me salvar, vem me salvar logo Em me salvar logo, sei que não sabe Vem, vem, quem, vem me salvar, só você me ajuda Pois, quem, por favor, vai me salvar da vida Sou o seu amor Eu vou morrer, vem me salvar Sem teu amor eu vou morrer, vem me salvar Só você me faz feliz demais Vem amor e não aceito te perder Vem me salvar logo Vem me salvar